Oi, eu sou o Renan e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal vídeo de hoje reagindo a Baby Monster com um Shish com um concerto ao vivo com uma banda, uma live espero muito que vocês gostem, pra quem não sabe eu tenho reagido ao clipe de Shish, Baby Monster então com fé também aqui no card e sem mais delongas deixe seu like e se inscreva no canal se não é por aqui vamos lá e aí um prazer 1, 2, 3 E aí eu sou Baby Monster E aí E aí e aí o primeiro minivo filme do show A música Shish é o nosso mundo maravilhoso com o nosso Bebê-monster de confiança. Nós estamos hoje com a Itzy Live com a banda de Shish. Muito obrigado, mas muito gostei. Então, o nosso título Shish, tem muita atenção no mundo. E também o nosso Bebê-monster, tem muita atenção no mundo. Então, vamos começar agora? Sim, vamos lá! Vamos lá! Nossa, eu já cheguei a ser uma versão rock É interessante, né, ouvir uma versão rock É interessante, né, ouvir uma versão rock É interessante, né, ouvir uma versão rock É uma voz bem alta lá, né É interessante, né, ouvir uma versão rock 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 É interessante, né, ouvir uma versão rock